Esse daqui é só um teste que eu vou fazer pra deixar instalando o sistema ali. Aí, parece que a plaquinha ligou, hein? Está tudo certo por aqui. Essa placa é legal, porque ela já ilumina tudo, você já olha, já dá aquela alegria no coração. Ó, hoje qual é a ideia? Acabou de chegar as peças. A Strix, que era uma placa difícil de conseguir, tá na mão. Processador, beleza. Memória 32GB DDR4, beleza. A placa de vídeo tá vindo do estoque pra cá, modelo Founders, que era um pouco reduzida na parte de altura. Vai ser bom pra pôr na maleta e tal. Agora a gente começa a estudar, tipo, como vai ser canalizado o ar ali dentro e tal. O puller dele empurra por canaleta, tipo, ele meio que canaliza o ar pra sair pela frente. E aí, ali a gente consegue botar aquele ar e mandar o ar pra cima, tá ligado? Vai dar certo. Vai dar certo. Ó, bom a gente já aproveitar... Se a gente for imprimir alguma coisa no 3D de suporte pra placa de vídeo, pra placa de vídeo, deixar imprimindo esse fim de semana. Porque leva tempo pra caramba. Porque leva tempo. E segunda-feira, a gente já tá com o projeto na mão e tudo que tiver que fazer externamente, cortar, comprar... Tem que matar o fim de semana imprimindo. Impressão, é. Deixar tudo pronto lá no cartão e acabou. Deixa só imprimir. Bota pra imprimir. É isso aí. Tá botando fé, Rafa? Você tá botando fé aí ou não? Tá? Tá. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá pro QG agora. Eu vou começar a trabalhar nisso, algumas coisas. E o Belmonte vai comigo daqui a pouco também. Pra gente pensar lá. Hoje vai ser mais o dia de pensar, estudar algumas coisas, uns projetinhos e tal. Mas vai dar certo. Aí, Rafa, a placa de vídeo tá no caminho, mano. Mas quanto a isso, eu acho que eu vou deixar ligada essa bateria aqui. Só pra ver mais ou menos quanto que ele aguenta, essa bateria vai aguentar. Aí eu testei com um hardware mais fraco, no lugar de uma 1080, uma 1060, um i5. Um hardware básico mesmo. E deu uma média legal na época. Agora eu quero ver quanto que vai dar exatamente. Então eu vou ligar aqui o circuito e tal. E deixar ela testando ali do lado. Enquanto eu vou medindo a maleta, tirando as medidas e vendo e pensando o que eu vou fazer dentro da maleta. E aí a gente já continua. Hoje eu acho que é umas 11 horas já. Sexta-feira umas 11 horas. A parte da manhã passou rápido. A gente ficou discutindo como que ia fazer a parte externa e tal. Lá na Rockets, lá na loja. E agora eu vim pro QG pra adiantar essa parte. Mas no geral agora eu vou ligar o hardware básico aqui. Bom, eu vou agora soldar o fio do circuito que vai ligar a placa-mãe. Porque como não vai ter fonte, é somente um circuito que vai regular a tensão que vem da bateria pra poder alimentar a placa-mãe. Eu já tô com o SSD M.2. Acabei de pegar o SSD M.2. Eu vou colocar ele já. Então a ideia é que eu instale o sistema já com ela funcionando a bateria. E depois que chegar a placa de vídeo eu expeto a placa de vídeo e testo. No geral é isso que eu vou fazer agora. E depois que chegar a placa-mãe, eu vou colocar ele já com a placa-mãe. Eu fiz uma adaptação onde sai do circuito que está ligado nos 24 pibes. Sai dois fios e eles alimentam os oito pinos dessa placa-mãe. Porque essa placa-mãe ela usa muito mais fios do que o convencional que seriam só quatro. Então a bateria tá aqui do meu lado. Ela já tá 100% carregada. Aqui ó, dá pra mostrar aqui. Tá com 13.16, alguma coisa assim. Ela varia um pouquinho. E assim que eu alimentar a placa de circuito, ela que vai regular a tensão que vai pra placa-mãe. Vamos ver se isso vai dar certo agora. É a primeira vez que eu vou ligar. Vamos ver se vai dar certo. Mas acho que vai. Vamos ver. Esse daqui é só um teste que eu vou fazer pra deixar instalando o sistema ali, enquanto eu vou medindo a maleta, porque eu preciso medir algumas coisas ali. Aí, parece que a plaquinha ligou, hein? Se a plaquinha ligou, está tudo certo por aqui. Essa placa é legal, porque ela já ilumina tudo. Você já olha, já dá aquela alegria no coração. Deixa eu ligar aqui de novo. Ó, pode ver que toda vez que eu encosto, ela, como a placa não está alimentada, ela dá um... Ela dá uma faisquinha, né? Agora ela vai ficar ligada aqui 100%. Vou deixar ela meio que só encostada aqui, só pra poder ver se vai dar tudo certo aqui. Deixa eu ligar ela. A bateria, ela não deu... Ela não ligou a placa. Provavelmente a tensão que está na bateria está muito alta. Ela está com 13 e pouquinho. O teste que eu vou fazer primeiro agora, eu vou drenar um pouco a energia que está na bateria, pra ver se esse é o problema. Se esse for o problema e ela iniciar com 12.3, mais ou menos, aí eu vou ter que pôr um circuito antes de chegar na placa-mãe. Antes de a bateria alimentar a placa-mãe, precisa ter um circuito ali que consegue diminuir um pouco essa tensão e trabalhar um pouco mais baixo pra poder alimentar a placa-mãe, porque com uma fonte ela liga normalmente. Tchau! 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 fazer o seguinte eu vou agora furar algumas coisas já na maleta eu vou fixar o que eu preciso fixar e depois o Belmonte vai chegar a gente vai dar uma olhada porque precisa por teclado mouse aqui também e a gente pensou em fazer algum acabamento de acrílico que ele comece mais alto aqui ele desse ele tenha o espaço para por o teclado encaixar o teclado e as coisas e depois ele tem um balcão que ele desce que é onde ele vai trabalhar caso ele queira usar ferro de solda esse tipo de coisa né então tem bastante coisa para fazer mas é tranquilo essa quantidade de coisa a gente vai conseguir fazer fácil fácil eu falei que o belmonte chega 10 horas já são quase 11 e eu acho que ele dormiu no sabadão né valeu em belmonte se é brother mesmo em tamo junto caramba mano o belmonte está no décimo sono ele tá vindo de jegue velho não é possível ae belmonte olha o relógio aí que eu acho que ele tá atrasado duas horas bate ele com o horário de brasília você veio da onde diretamente da praia uma pergunta que eu e uma galera tá fazendo porque não é um notebook do ratão mano porque é um ratão ou seja o ratão quando ele vai gravar um vídeo não fala mais baixo ele constrói uma cabine o ratão ele quando ele vai montar um drone ele não pega um drone de 20 quilômetros por hora ele quer um que chega 120 que ele montou então se fosse para fazer um notebook mano não tem graça velho você vai chegar no notebook tem que chegar com o maletão que tem uma tomada 110 portátil porque se um dia ele precisar é montar um drone no aeroporto onde não tem tomada mano ele abre o maletão ele tem uma tomada portátil 110 que ele consegue ligar o ferro de solda então não faz sentido no notebook faz sentido um maletão para o ratão o rafa o rafa tá botando fé o rafa ele tá atrás da câmera ali só olhando e falando mano esse maletão vai ficar da hora em rafa sabe já ó ó ó Eu preciso ir lá na Rocket Pegar um adaptador de playport macho e fêmea Vamos ver se tem lá Eu acredito que deve ter Vamos ver Vocês são muito loucos, velho Na moral, tem uns bagulho que só vocês fazem Os caras estão botando um PC na maleta Nós estamos correndo para outro tempo Para botar um PC em uma maleta É uma maleta tipo Tá ligado? Maleta James Bond Aí estamos botando um PC lá dentro Bateria de moto e tal A maleta vai ser tipo essa Caraca, bonitona, mano Esse é mais ou menos o estilo Esse foi o primeiro conceito que a gente fez E aí a gente depois que estruturar tudo Bateria de moto e tal Que é essa que está aqui do lado A gente vai testar e depois fazer a parte externa E deixar daquele jeito Boa sorte Aí Rafa, agora Agora são umas três e meia mais ou menos Três e vinte, três e meia Hoje o sábado praticamente Já acabou, olha o sol bonito que está lá fora Agora a gente vai para o parque Coê na brincadeira A gente vai estar imprimindo isso daqui Na segunda a gente chega Boa parte das coisas já vão estar impressas E aí a gente consegue continuar Porque para continuar ali Precisa imprimir esses suportes E aí vai começar a parte de prender tudo com os suportes ali Eu preciso agora fazer a parte externa Para poder pôr a interna Então vamos deixar imprimindo Voltando na segunda a gente dá um corre nisso Começou a segunda cedão E mano, rasgar, mas vai dar certo Vamos rasgar Falou mano? Falou mano Bom fim de semana e é nóis Você vai também comigo Rafa ou não? Vai vazar comigo? Vai, deixa o Belmonte aí Então o Belmonte ele estava hoje Ele veio diretamente da praia desde cedo Vamos aí Gustavo ainda não chegou Qual que é a notícia de hoje? Gustavo não chegou A impressão que a gente deixou aqui fazendo No fim de semana não deu certo Deu 15 horas de impressão Mas não saiu nada Então agora para a gente fazer Realmente estou um pouco preocupado Esperar o Gustavo chegar aí E ver o que a gente vai fazer A gente vai precisar de um plano B aí Porque até quinta-feira Eu acho que Não a gente vai conseguir imprimir toda a estrutura da maleta Porque a gente vai conseguir um plano B aí E aí E aí